Vou concluir alguns pontinhos que restam ainda nesse capítulo. O mais relevante dos quais diz respeito à fórmula de Taylor com resto de Lagrange, é o seguinte, a fórmula de Taylor consiste na expressão do acréscimo de uma função como parte de um polinômio mais um resto. Esse resto pode ser caracterizado de diferentes maneiras. Da maneira como nós fizemos aqui, o que foi dito a respeito do resto é que esse resto, quer dizer, quando você tem f de A mais H menos f de A é igual ao polinômio de Taylor em H mais um resto. O que nós dissemos aqui a respeito do resto é que o resto... Isso aqui é o polinômio de Taylor de grau N, menor do que ou igual a N, ou seja, aproximação de ordem N. Então o que nós dissemos foi isso. Esse fato corresponde a estender para N maior do que 1 aquilo que já é a definição, praticamente a definição de função derivável em um ponto. Porque nós vimos aqui que a função é derivável em um ponto quando essa diferença vai ser igual à derivada vezes H, que é um polinômio de grau 1, ou menor do que 1, mais um resto. E esse resto dividido por H tendo para zero. Agora existem diversas maneiras de exprimir, de dar estimativas para esse resto aqui. Uma delas, é o que está aqui na página 106 do livro, é o chamado... Professor, o F de A já não faz parte do polinômio de Taylor? A pergunta é que não é só F de A mais F de A igual a F de A mais? É. Igual a F de H. É, está certo. F de A mais H menos F de A seria só a parte não constante do polinômio de Taylor. Você tem razão. Então, essa maneira de olhar para o que é chamada fórmula de Taylor infinitesimal destaca o fato de que esse resto é um infinitesimo de ordem maior do que 1, do que N, quando o polinômio é de grau, a aproximação é de ordem N. Mas existe, como eu estava dizendo, várias maneiras de exprimir esse resto. Duas se destacam. Uma delas é o resto de Lagrange. Quer dizer, enquanto a expressão do resto como sendo infinitesimo, que aí continua sendo válida em todos os casos, é a extensão para a ordem N, para funções N vezes deriváveis, num ponto. Da mera definição de derivada, extensão da mera definição de derivada para funções de ordem N, a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange estende para funções N vezes deriváveis o teorema do valor médio de Lagrange. Existe uma terceira forma que nós vamos ver quando estudarmos integrais, que é a fórmula de Taylor com o resto integral. O resto espécie sobre a forma de um integral, nós vamos ver lá. Também é muito interessante. Existem outras formas, mas são mais irrelevantes. Essas três são as mais interessantes. Muito bem. Então nós vamos mencionar aqui a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. E aqui está enunciada da seguinte forma. Seja f de AB em R, uma função que é N vezes diferenciáveis de derivável. Estou falando de... Derivável e diferenciável com uma variável é a mesma coisa. Quando você for estudar funções de várias variáveis, é que derivável é uma noção muito mais fraca do que diferenciável. Diferenciável é isso aqui. E derivável é só que existe a derivável. Mas aí não é a mesma coisa. Uma função N vezes derivável no intervalo aberto. Uma função contínua. Quer dizer que ela continua no intervalo fechado como antes. A gente tinha visto no teor de Lagrange. Então, nessas condições, f de B é igual a f de A mais f' de A vezes B menos A mais f' de A sobre 2 B menos A ao quadrado mais aqui seria f de 3 terceira derivada dividido por fatorial de 3 vezes B menos A ao cubo mais etc. Mais derivada de ordem N no ponto A opa num ponto intermediário C dividido por fatorial de N vezes B menos A elevado a N elevado a N então para algum C pertencente ao intervalo B. Então, se você escrever B igual a A mais H então essa forma se escreve de maneira inteiramente equivalente como f de A mais H igual a f de A mais f' de A vezes H mais f' no ponto A sobre 2 vezes H ao quadrado mais etc. mais a enésima derivada no ponto intermediário vezes HN. O ponto intermediário tradicionalmente é escrito como sendo um ponto da forma A mais θ H onde θ é um número compreendido entre 0 e 1. esse θ é estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1 para assegurar que esse ponto C esse ponto aqui é um ponto do interior do intervalo A D. Ok? Bom. Oi. Todas as derivadas são tomadas no ponto A. E. Te has u. Te has u. Ok. Obrigado. Bom, esse teorema vai surgir somente uma vez nas nossas considerações, logo mais, quando nós quisermos fazer uma estimativa do grau de proximidade das soluções aproximadas de uma equação usando o método de Newton. Então, para resolver, para demonstrar esse teorema, então você introduz uma função assim, φ de x, uma função auxiliar, que vai ser igual a f de b menos f de x menos f linha de x vezes b menos x menos f duas linhas de x sobre 2 vezes b menos x ao quadrado menos etc. Menos, vai aqui, a próxima parcela seria f 3 linha de x sobre fatorial de 3 vezes b menos x ao cubo, menos aqui, aparece, vou escrever aqui, até n menos 1 derivada do ponto dividido fatorial de n menos 1 vezes b menos x elevado a n menos 1, menos, aqui aparece o k sobre fatorial de n vezes b menos x elevado a n. onde esse k é escolhido, onde k é escolhido de tal modo que o f de b seja igual a f de a não, desculpe, não, desculpe, f de b não, f de a seja igual a zero. Então, é muito fácil obter esse k, é só fazer x igual a a e ter uma equação do primeiro grau, eu tiro o valor de k e tenho o valor de k. Então, de tal modo que o f de a seja igual a zero. Porque o f de b igual a zero já está evidente pela próxima maneira como o f foi definido. O f de b é automaticamente igual a zero. Eu ia botar f de a igual a f de b igual a zero, mas não há necessidade de pôr f de b igual a zero. Muito bem. Então, o que é que a gente observa? Então, essa é uma função diferenciável e a sua derivada, quando você for calcular a derivada dessa função, aí vai ter um monte de cancelamentos. Aqui, por exemplo, a derivada de um produto, é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais a derivada, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo, a derivada do segundo fator é menos um. Por causa desse menos um, ele vai cancelar com a derivada aqui, do f' de x. Então, você vai ter um monte de cancelamento, então, é o que se chama uma soma telescópica, que, no fim, vai dar k, tem sempre duas coisas que não cancelam, k menos a derivada de ordem n no ponto x, dividido por fatorial de n menos 1, vezes b menos x elevado a n menos 1. Então, isso dá a derivada. Então, como você tem aqui uma função f' de a igual a f' de b igual a zero, implica que existe um c no intervalo aberto a b de tal modo que f' de c igual a zero. f' de c igual a zero significa que f, a enésima derivada de f no ponto c é igual a k, que é o numerador igual a zero. Ok? Então, com esse fato, a gente tem a demonstração do teorema, porque é só, dessa forma aqui, que é a mesma coisa que aquela outra, é só lembrar que o f' de a é igual a zero. Como f' de a é igual a zero, quando eu fizer x igual a a, eu vou obter aqui que o f' de a é igual a zero, então eu posso passar todos esses termos para o primeiro membro, então fico o f' de a, f' de b igual a f' de a mais f' de a vezes b menos a mais etc, que é exatamente a fórmula aqui. Quando eu faço x igual a a. Então, isso demonstra o teorema de Taylor, a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. E, então, isso eu vou usar exatamente para obter uma estimativa de como é que são reduzidos os erros com as aproximações. Quando você tem uma função que você quer achar uma raiz dessa equação f' de x, igual a zero, nós vimos que o que a gente faz é considerar xn mais uma sequência que x começa num ponto qualquer e xn mais um é igual a xn menos f de xn dividido por f' de xn. É isso o processo o processo iterativo que conduz quando xn converge então o limite do xn é uma raiz da equação f' de x igual a zero. Esse é o método de Newton. Muito bem. o que eu quero saber é como é que eu posso comparar o erro cometido digamos que a equação que essa solução seja a raiz seja a. Então eu quero saber qual é o erro que eu comparar o erro cometido numa aproximação com o erro cometido na aproximação seguinte. eu quero comparar xn mais um menos a com xn menos a. Isso aqui de um lado isso aqui do outro. Eu quero comparar. E a ideia é mostrar que a ordem de grandeza dessa diferença xn mais um menos a quer dizer o erro cometido no passo seguinte ao enésimo passo é menor do que esse aqui ao quadrado multiplicado por uma certa constante que a gente vai ver. Mas em certos casos simples essa constante é 1 então quando a gente tem que essa ordem de grandeza dessa diferença é o quadrado dessa aqui. Agora todo mundo sabe que o quadrado de um número menor do que 1 é menor do que o número. Então você eleva um meio ao quadrado é um quarto um décimo ao quadrado é um centésimo e assim por diante. Ok. Então para isso eu vou utilizar a fórmula de Taylor só até a ordem 2 com o resto de Lagrange. Então o que a gente faz é simplesmente o seguinte a gente escreve que o zero é igual a f de A então eu vou tomar a forma de Taylor a partir do ponto XN não a partir do ponto A quer dizer eu tenho a parte do XN e vou para o A então o acréscimo é XN menos A ou A menos XN então eu parto do ponto XN mais a f' no ponto XN multiplicado por A menos XN pode botar XN menos A A menos XN que é o acréscimo que eu dou quando eu ponto do XN para o ponto A mais F duas linhas no ponto XN dividido por fatorial de 2 que é 2 mesmo mas não no ponto XN mas num ponto intermediário D eu vou chamar de D porque o C vai aparecer no exemplo que é raiz enésima de C então multiplicado por A menos XN ao quadrado onde esse C aqui C entre A e XN eu não vou escrever o intervalo A XN porque eu não sei se o A é menor do que o XN ou o A é maior do que o XN então C está entre A e o XN é maior do que o menor dos dois e menor do que o maior então essa é a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange que eu vou utilizar para fazer a estimativa que eu quero fazer então aqui eu tenho o seguinte a minha ideia é comparar XN mais 1 menos A com XN menos A agora XN mais 1 é isso aqui a informação da qual eu preciso está toda aí nessa equação só que eu preciso escrevê-la de uma forma mais clara para os meus propósitos então eu vou escrevê-la assim F' F' de XN vezes XN menos F' de XN aqui se eu fizesse essa multiplicação ia aparecer F' de XN menos F' de XN vezes XN e é o contrário disso então eu passo para um lado para o outro lado da igualdade e fica assim é igual vou escrever menos aqui menos F' de XN multiplicado por A que eu troquei o sinal porque eu mudei de membro é igual a F' no ponto D dividido por 2 vezes A menos XN ao quadrado agora eu divido tudo por F' de XN supondo que a função tem uma derivada diferente de 0 em todos os pontos é o que nós vamos ver aqui por enquanto vamos fazer todas as contas sem fazer hipótese depois eu ponho a hipótese dividindo por F' de XN fica XN vou escrever aqui XN menos F' de XN olha como fica sobre F' de XN já está na forma que eu quero tá menos A porque eu dividi por F' de XN aqui é o erro cometido na N mais 1 ézima isso aqui é o XN mais 1 XN mais 1 menos A é igual a F' duas linhas de D dividido por 2 vezes A menos XN ao quadrado então isso aqui já dá uma ideia de como é que a proximidade dos valores XN em relação ao objetivo A varia varia com N quer dizer da próxima XN mais 1 menos A é igual a F' de UR' no ponto D sobre 2 vezes XN vou escrever XN menos A aqui tanto faz que estou elevando ao quadrado então isso isso já diz já dá uma ideia de como como é que é? fala mais alto por favor ah certamente certamente muito obrigado claro sem dúvida qualquer ponto que você pegue aí é um extremo do intervalo que vai até aquele ponto então aqui obrigado então nós temos essa fórmula que é bastante informativa que ela diz o seguinte se você tomar a distância de XN mais 1 A é menor do que o que está escrito aí no livro é A sobre 2B vezes XN menos A ao quadrado esse A é é o extremo superior quer dizer então a derivada segunda tem sempre uma limitação a derivada segunda eu posso admitir que a derivada segunda depende continuamente a função de classe C2 é claro que nas aplicações a função de classe Cn C infinito aliás então a derivada de segundo são todas menores do que essa constante e por sua vez a derivada primeira em todos os pontos é maior do que ou igual a B então é preciso supor que a derivada primeira isso aqui não acontece derivada primeira é igual a zero que isso aí essas coisas podem perturbar a convergência o teorema ou melhor o método de Newton não tem por objetivo provar que a equação f de x igual a zero possui solução não é essa a finalidade não é esse o objetivo do método de Newton o método de Newton é um método de natureza digamos assim prática não é bem prática e tem importância teórica também admitindo que existe a solução como é que eu chego a ela como é que eu obtendo valores aproximados dessa solução então então não vai ter e nós já vimos aqui um exemplo em que o método de Newton não converge são inúmeros de exemplos você pode fabricar exemplos à vontade mas se você tiver essas condições aqui a derivada segunda limitada e a derivada por cima e a derivada primeira limitada por baixo então o método converge e converge quadraticamente converge quadraticamente significa que cada aproximação é proporcional ao quadrado da aproximação anterior então aqui no livro está dado um exemplo em que da função f de x igual a x elevado a n menos menos c onde você quer obter um x que seja a raiz n de c quer dizer f de x igual a zero significa dizer que x é a raiz enésima de c então como obter a raiz enésima de um número mediante o método de Newton se nós se nós usarmos esse método para n igual a 2 a gente obtém o que os babilônios sabiam 1800 anos antes de cristo quer dizer se você começa com o número x zero você tem aqui a raiz quadrada de c por exemplo você começa com x zero maior do que c então o o método de Newton leva a seguinte x n mais 1 é igual a você toma a diferença entre x zero é igual a x n menos é como é mesmo agora de repente me deu um branco começa com aí toma x zero x zero esqueci estou cansado de fazer isso de fazer isso Ninguém se lembra, não? Eu já fiz isso aqui duzentas vezes. Se compensa com um número maior do que C, aí você obtém uma sequência que converge para a raiz de C de tal modo que cada termo é igual à média entre X0. Caramba. Ninguém se lembra disso? Eu vou. Eu fiz isso aqui. Hein? No capítulo É. Que besteira. Claro. Quando a gente se lembra, ele diz que idiota. Xn mais 1 é igual a Xn mais a que é a raiz quadrada de C. C sobre Xn sobre 2. Então, quer dizer, você começa com um ponto X0 qualquer, que seja maior do que a raiz de C, cujo quadrado seja maior do que C, aí você divide C por Xn, por X0. Depois você tira a média aritmética. Porque quando você divide todos esses termos aqui, se X0 é maior do que C, se você começa com um número maior do que a raiz de C, então o Xn vai ser maior do que a raiz de C para todo o N. Por quê? Porque a média geométrica desses dois números, Xn e C sobre Xn, qual é? Qual é a média geométrica desse número? A raiz de C. A média geométrica é sempre menor, perdão, é sempre menor do que a média aritmética. Quer dizer, a média aritmética é sempre maior do que a média aritmética. De modo que esse número aqui vai ser sempre maior do que a raiz de C. Ok? Então, se você faz isso, você obtém uma sequência decrescente. E é claro que se essa sequência decrescente, se todos os termos são maiores do que a raiz de C, ela é uma sequência decrescente limitada. Como é uma sequência decrescente limitada, ela converge. E o limite tem que ser a raiz de C. Porque se você passa o limite aqui, o limite é igual ao limite mais C sobre o limite. E isso aqui dá L2 igual a C. da L2 igual a L2 mais C. Passando o limite fica L igual a L mais C sobre L. Multiplicando por L, fica L2 igual a L2 mais C. Como é que é? Faltou 2. Ah, faltou 2 aqui. Ah, bom. Aí fica L igual a L sobre 2. L igual a L2 mais C. L igual a L2 mais C sobre 2. L igual a L2 mais C. L igual a L2 mais C sobre 2. Então, não. Ah, bobagem. Isso aqui dá imediatamente que L2 é igual a C. E aí, pronto. Eu estou... Bom, então esse é o método de Newton. É claro? Pô, que besteira. Isso aqui é coisa de criança, né? Eu queria logo terminar esse capítulo, porque nós estamos conversando. Passando o último mês de curso e o último mês nós temos dois capítulos aqui, que são a integral de Riemann e as séries de potências. Séries de funções. E mais particularmente, séries de potências. Desculpe as minhas hesitações. De natureza absolutamente inexplicável. Vamos falar da integral de Riemann. A integral de Riemann, que nós vamos estudar, é integral de uma função de uma variável. Inicialmente, nós vamos supor que se trata de uma função definida em um intervalo fechado limitado e essa função é menor do que uma constante. Ou seja, é uma função limitada. Nós não vamos exigir que essa função seja contínua e muito menos que ela seja diferenciada. É uma função limitada apenas. Depois, em seguida, nós vamos procurar situações que asseguram que essa função limitada, de fato, possui uma integral. Nós queremos definir a integral dessa função no intervalo a B, que vai ser o número real. Essa integral, a ideia da integral é simplesmente, foi inicialmente, o seguinte, se você tem o gráfico da função, se aqui estão os pontos A e B, então a integral é a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo do x. Supondo que a função é positiva. Se a função é negativa, nos pontos em que ela é negativa, essa integral vai dar negativa, mas o significado geométrico da integral é esse. E é uma coisa fantástica, uma das maravilhas do cálculo, é que, embora a noção de área seja uma noção completamente diferente da noção de tangente de uma curva, a área de uma figura e tangente de uma curva, aparentemente são duas noções inteiramente diferentes uma da outra. Pois bem, o que o cálculo diferencial e integral mostrou é que o cálculo diferencial se refere a tangentes de uma curva, o cálculo integral se refere a áreas. Então, o teorema fundamental do cálculo, que nós vamos provar logo em seguida, ele diz que essas duas coisas estão inteiramente relacionadas a ponto de você, para poder calcular a integral, ou seja, a área de uma figura, você precisa calcular uma função que seja a derivada da função f. Ou melhor, uma função cuja derivada seja a função f. Ok? Então, esse é o ponto que a gente tem, ponto de partida, para despertar, possivelmente, o interesse pelo assunto. Porque a integral se refere a áreas, a derivada se refere a tangentes, e essas duas coisas estão inteiramente relacionadas, o que não era de se esperar, pelo menos até os pioneiros do cálculo diferencial e integral começarem a expor suas ideias. Esses pioneiros foram Fermat e Descartes, na França, e Newton, na Inglaterra, e Leibniz, na Alemanha. Essas pessoas trabalharam mais ou menos na mesma época, com pouca diferença de um para o outro, e desenvolveram essas ideias. E Riemann veio bem depois, porque foi a pessoa que colocou todas essas noções dentro de um esquema bem organizado e sistemático. Depois, com o prosseguimento, o desenvolvimento da matemática, surgiram noções mais refinadas da ideia de integral, que permite atribuir o sentido a uma integral, mesmo para funções que são, do ponto de vista de Riemann, não integráveis. Eu me refiro à integral de Leibniz, que foi inicialmente introduzida por Borel, que é outro francês, e o Leibniz tem essa noção de integral, que é mais geral do que a integral de Riemann, no sentido de que permite calcular a integral de funções que não são integráveis ao segundo Riemann. Mas quando a função é integrável ao segundo Riemann, então, as duas noções coincidem. Aí devo mencionar também, nessa ordem histórica, anterior a Riemann, um matemático francês chamado Cauchy, que deu um passo importante para o desenvolvimento dessas ideias. Muito bem. Então, a ideia é essa. A toda função limitada, atribuir, ou pelo menos a um grupo de funções, a categoria de funções limitadas, atribuir um significado para a integral, de tal modo que a integral de soma de duas funções, seja a soma das integrais, integral do produto, não. De mesmo modo que a derivada do produto não é o produto das derivadas, a integral do produto não é o produto das integrais. Muito bem. Então, como é que a gente começa? Para calcular a área, já se sabia desde tempos muito, muito antigos que o valor da área de uma figura, já desde Arquimedes com a área do círculo, é um número que é aproximado pelas áreas de polígonos inscritos na figura. Eu estou fazendo polígonos assim porque, para simplificar as coisas, a gente considera polígonos só com os lados paralelos aos eixos. Então, para cada polígono inscrito na figura, por exemplo, no caso do círculo, você tem um valor aproximado da área. O que Arquimedes fazia era considerar polígonos regulares inscritos na circunferência. Toma uma circunferência, toma um triângulo equilátero, depois um hexágono. E polígonos que aproximam cada vez mais a circunferência, vai dobrando o número de lados e você vai obtendo valores cada vez mais aproximados. Muito bem. Então, para isso, se nós queremos calcular a área compreendida pelo gráfico da função e o eixo do x, a gente considera polígonos inscritos. Aqui. Esses polígonos eu vou considerar somente polígonos inscritos que têm os lados paralelos aos eixos. Ou seja, sejam reuniões de retângulos verticais adjacentes. Se eu considerar polígonos inscritos apenas, eu tenho uma aproximação por falta. Ou seja, uma integral em uma área interior. Mas eu posso considerar também polígonos que contêm o gráfico da figura. Então, é uma aproximação por excesso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para cada parte, toda vez que eu tenho uma função aqui, limitada, vamos dizer que é o seguinte. Em vez de colocar aqui assim, eu vou escrever que essa função cumpre, para todo x pertencente a a b, essa função tem os valores compreendidos entre um valor m pequeno e um valor m maiúsculo. Não é necessariamente o ínfimo nem o supremo. Simplesmente está compreendido entre esses dois valores. Para isso, eu vou querer a ideia e dar um significado preciso a noção de valor aproximado dessa área. Então, para isso, eu preciso da noção de partição. Uma partição do intervalo a b é um conjunto finito de pontos t0, t1, t2, etc. tk, com as seguintes convenções. Primeiro, esses números estão numerados em ordem crescente. Eu posso sempre fazer isso. Eu escolho a numeração de que o t0 seja menor do que o t1, t1 menor do que o t2, etc. E outra coisa. O t0 tem que ser igual ao a e o tk tem que ser igual ao b. Quer dizer, o menor deles é a e o maior é b. Isso é uma forma... Então, a partição é o conjunto t0, t1, etc., tk. Só que... Eu escrevo assim, mas eu quero dizer que essa notação significa que eu escolhi a numeração de ponto que ele fica em ordem... Isso é o que se chama partição. Então, quando você tem outra partição, q, se q, por exemplo, contém p, Então, você diz que q refina p. É uma partição mais fina do que a outra. O que quer dizer uma partição mais fina? Quer dizer, geometricamente, que eu tenho um intervalo a, b, Eu tenho uns pontos. Uma forma de fazer a partição é dividir o intervalo em partes iguais, mas não vou querer dividir em partes iguais necessariamente. Os números podem ser distribuídos à vontade. Então, isso aqui seria o t0. Isso aqui seria o t1, t2, etc. tk, menos 1. E o b é o tk. E aqui o tk, menos 2. Isso é uma partição do intervalo a, b. Cada um desses intervalos, t i, menos 1, t i, é o que se chama um intervalo da partição. Uma partição refina a outra quando ela contém todos os termos da outra, e mais, possivelmente, alguns. Quer dizer, se eu acrescento mais alguns pontos aqui na partição, então eu obtenho uma partição que refina a outra. Quando a original é um subconjunto da nova partição. É claro que quando você tem os intervalos da partição, se você somar t i, menos t i, menos 1, vai dar b menos a. A soma dos comprimentos do intervalo da partição é igual ao comprimento do intervalo. Muito bem. Aqui esse capítulo começa com as recordações a respeito de sup e ínfimo, mas eu vou passar por cima disso, porque isso é uma coisa que já foi mencionada, é só para reforçar as coisas e acrescentar alguns detalhes. Quando a gente for precisar, eu menciono. Muito bem. Então, quando se tem uma partição do intervalo, a cada partição do intervalo corresponde a soma superior e a soma inferior. Bem entendido. Dada uma função limitada, a cada partição corresponde a soma inferior da função relativamente àquela partição e a soma superior da mesma função relativamente àquela partição. A soma inferior, quando a gente está considerando sempre, sempre a mesma partição, não precisa botar o p. Ou melhor, sempre a mesma função, não precisa botar o f. Basta botar o p. Eu estou fixando a função e vou considerar as diversas partições. Nós chamamos só dfp. Isso aqui é a soma de mi vezes ti menos ti menos 1. I igual a 1 até k. Onde p é essa partição aqui. E o que é mi? mi minúsculo é o ínfimo de f de x quando o x está no intervalo da partição, no iésimo intervalo da partição. essa aqui é a soma inferior relativa àquela partição. Do ponto de vista geométrico, aqui eu tenho intervalo a, b. Vamos fazer uma coisa assim. Então, eu tenho a partição, aqui são os pontos da partição, t0, t1, t2, t3, t4, t5, é o b. Isso significa, essa soma aqui, o ínfimo, nesse caso, essa função é crescente, o ínfimo é o valor da função no extremo inferior do intervalo. Então, isso aqui são, cada parcela da soma inferior é a área do retângulo. A base vezes a altura. A base ti menos ti menos 1. Ti menos 1 aqui. Aqui o ti. Então, ti menos ti menos 1 é a base. E o imi é a altura. Ok? Então, essa soma inferior significa a área de um polígono retangular, um polígono formado para uma reunião de retângulos justos após. O polígono retangular é inscrito no gráfico da função. Ok? Então, isso aqui é uma soma inferior. Analogamente, nós temos a noção de soma superior da função f relativamente à partição p. Soma superior relativamente à função p é a soma de M maiúsculo de vezes ti menos ti menos 1. que corresponde a soma das áreas desse retângulo, ou seja, a área do polígono retangular que é circunscrito ao gráfico da função. Essa é a soma superior. É evidente que para cada partição a soma inferior é menor do que ou igual à soma superior. Que, por sua vez, se a função tem os seus valores compreendidos entre M minúsculo e M maiúsculo, isso aqui é menor do que ou igual a M maiúsculo vezes B menos A, e isso aqui é maior do que ou igual a M minúsculo vezes B menos A. Então, essa é a noção de soma inferior e soma superior da função. Então, do mesmo modo que quando você quer saber qual é a área ocupada por um apartamento, digamos, você tem duas áreas. Você tem uma área interna e você tem a área externa. A área interna é a área que você encontra dentro das paredes. e a área externa você inclui também as paredes. Então, você tem uma área maior, a área externa, que não é considerável o terreno em volta, não é só a casa mesmo. Mas, inclui as paredes. Então, você considera para cada função limitada tem sentido falar na integral inferior da função no intervalo AB e a integral superior da função no intervalo AB. Que dá um trabalho danado de você convencer a pessoa que está digitando o livro que isso aqui não é menos A. Essa barrinha pertence ao sinal de integral e não ao número A. A letra A. A integral inferior vai ser o sup para todas as partições AB da soma das somas inferiores. E a integral superior vai ser o ínfimo para todas as partições das somas superiores. sempre que está subentendido a que tem uma função F aí que quando for preciso a gente bota a função. Então, essa é a soma inferior e a soma superior. É claro que cada soma inferior é menor do que ou igual a cada soma superior relativamente a mesma partição. Aqui, nessa desigualdade é essencial colocar o P aqui. Para poder dizer que eu estou comparando a soma inferior com a soma superior da mesma partição. Embora nós vamos provar daqui a pouco que qualquer soma inferior é menor do que ou igual a qualquer soma superior mesmo que seja de outra partição. Mas o que é imediato que é óbvio é isso aqui porque é claro que o M minúsculo é menor do que ou igual ao M maiúsculo. Muito bem. Então, isso aqui são a integral superior e a integral inferior da função que um é sempre menor do que ou igual ao outro. Quando essas duas integrais são iguais a gente disse que a função é integrável quando a integral é inferior é igual a integral superior e nesse caso a gente representa simplesmente dessa forma sem a barra inferior e sem a barra superior e chamo isso aqui de integral da função. Exemplo. O exemplo mais escandaloso assim de uma função que o integral inferior é menor do que a integral superior é uma função f digamos do intervalo 0,1 em R tem f de x igual a 0 se x é irracional ou racional por exemplo e igual a 1 se x não é racional portanto é irracional. aqui também se x pertence ao intervalo 0,1 menos os racionais se x é irracional eu escrevi aqui essa função não é integrável por uma razão muito simples porque todas as somas inferiores são 0 e todas as somas superiores são 1 porque em qualquer intervalo tem sempre números racionais e números irracionais então quando eu considerar a soma o ínfimo da função naquele intervalo esse ínfimo é sempre 0 porque aquele intervalo contém números racionais então isso aqui é sempre 0 então todas as somas inferiores são 0 por outro lado todo intervalo contém números irracionais portanto todas as somas superiores são iguais a 1 porque é a soma dos comprimentos dos intervalos da partição então todas as somas vão dar igual ao intervalo total que é o intervalo 0,1 então a integral de 0 a 1 desse fx aqui dx se for integral superior igual a 1 e a integral inferior é 0 agora nós queremos ver quando é que uma função é integrável quando é que a função não é integrável quais são as propriedades da integral pois nós vamos ver uma condição necessária e suficiente para que uma função seja integrável bom primeiro a gente vê o que é que acontece quando nós refinamos uma partição primeiro teorema se a partição Q refina P então a hipótese inicial seja a P e Q partições do intervalo AB e F e AB e R limitada então se Q refina P então a soma inferior relativamente a Q a Q por exemplo a P é menor do que a Q quer dizer quando se refina uma partição as somas inferiores não diminuem ou aumentam ou ficam como está assim eu dei o exemplo de uma função não integrável mas o exemplo mais banal de uma função integrável é uma função constante se F é constante se eu fosse uma constante igual a C em todos os pontos do intervalo AB então a sua integral ela é integrada e a sua integral é igual a C vezes B menos A por quê? porque toda soma inferior é igual a todo ínfimo é igual a C todo supremo é igual a C em qualquer intervalo e toda soma inferior é igual a C vezes B menos A e toda soma superior também de um modo geral quando se refina uma partição então as somas inferiores não diminuem quer dizer ou aumentam ou ficam como está e a soma superior falando assim mais grosseiramente as somas inferiores aumentam e as somas superiores diminuem mas o correto é dizer as somas inferiores não diminuem e as somas superiores não aumentam é claro que eu tenho uma partição P por exemplo é formada pelos pontos T0 igual a A O caso mais simples de refinar a partição é só tomar P igual a P reunido com um ponto S por exemplo significa essa é a maneira mais simples de você refinar uma partição é acrescentar um ponto significa que eu tenho aqui uma partição e eu acrescentei um ponto S em algum lugar quando eu faço isso a soma inferior eu obtenho uma partição Q cuja soma se eu tomar a soma inferior de Q menos a soma inferior relativamente a P vai ser simplesmente esse S esse S é um ponto que está entre digamos TI menos 1 e TI então quando eu faço essa diferença quase tudo cancela só fica o ínfimo da função M no intervalo o ínfimo essa diferença aqui essa partição Q temos termos que a partição P com exceção do seguinte fato aqui o TI menos 1 TI esse intervalo original ficou decomposto em TIS TI menos TI menos 1 que é o comprimento do intervalo original é igual a TI menos S mais essa diferença TI menos S mais S menos TI menos 1 ok então nessa soma aqui vai aparecer vamos chamar de M primo I menos 1 e M primo I o ínfimo da função F nesse primeiro intervalo e no segundo intervalo o que acontece é o seguinte é que o ínfimo da função de F quando quando X pertence ao intervalo TI menos 1 a TI quero comparar com o ínfimo de F de X quando X varia em TI menos 1 até S e o ínfimo de F de X quando X varia de S até TI até TI seria interessante que se o ínfimo aqui bom eu tenho uma anotação mais resumida aqui que é muito mais simples que eu vou adotar aqui então eu tenho o ponto S que está entre TI e TI menos 1 então eu vou fazer o seguinte sejam M' e M e M duas linhas os ínfimos das funções da F nos intervalos T JT TI menos 1 é S e S TI menos 1 então M' é o ínfimo da F de X quando X está entre TI menos 1 e S e M e M duas linhas é o ínfimo de F de X quando X está entre S e TI muito bem é claro que como isso aqui é uma parte de TI menos 1 TI isso é maior maior do que ou igual ao MI MI é esse MI daqui da definição é o ínfimo da função no intervalo TI menos 1 TI ok? porque quando você diminui o conjunto o ínfimo aumenta ou fica como está quer dizer você pensa em uma função assim aí você pega o ínfimo dessa função nesse conjunto nesse conjunto aqui o ínfimo é esse ponto aqui agora você pega um subconjunto esse conjunto aqui o ínfimo dele é maior quando você toma um subconjunto o ínfimo aumenta ou fica como está e quando você toma o sub é o contrário então isso aqui vai ser maior do que MI agora a parcela correspondente dessa soma Q em SQ S a soma relativamente a Q menos a soma relativamente a P vai dar o M' vezes TI menos 1 TI menos S mais M duas linhas peraí o que é que eu disse é não isso aqui é M duas linhas mais M' TI S menos TI menos 1 menos MI vezes TI menos 1 TI menos TI menos 1 então essa essa que é a relação que assegura a validez da minha afirmação acima quer dizer quando eu subtraio essa soma inferior menos essa soma inferior daqui todas as parcelas se cancelam porque são as mesmas parcelas que ocorrem aqui e aqui com exceção de uma quer dizer o que era um único intervalo TI menos 1 até TI quando eu acrescentei o ponto S ele se transformou em dois intervalos então na partição Q eu tenho dois intervalos um que vai de TI menos 1 até S e outro que vai de S até TI então você tem o ínfimo da função no primeiro intervalo e o ínfimo da função no segundo intervalo então essa é a parte da parcela a parcela que sobra que não tem correspondente na outra partição enquanto na outra partição é uma parcela só MI vezes T agora essa diferença aqui é positiva porque cada uma dessas parcelas aqui o M se você somar as duas parcelas vai dar exatamente TI menos TI menos 1 agora esse M' aqui o M e M duas linhas todos são maiores do que o iguais a MI porque são ínfimo num subconjunto tá certo? então isso aqui é maior do que igual a MI não sei porque que eu botei colcheta aqui faz mal de qualquer modo eu botei aqui vamos ver então esse M duas linhas é maior do que o igual a MI o M' também é maior do que o igual a MI então todas essas parcelas são maiores do que esses fatores aqui são maiores do que MI então essas duas primeiras parcelas aqui quando somada dá maior do que o igual a MI multiplicado pela soma dessa aqui TI menos S mais S menos TI menos 1 TI menos 1 TI menos TI menos 1 ok? então essa soma aqui essa soma aqui é maior do que essa parcela então essa diferença é maior do que o igual a 0 ok? então quando você acrescenta um ponto na partição a soma inferior aumenta ou fica como está ah, mas você vai dizer assim bom, mas uma partição que refina a outra não é só por um ponto mas ela decorre a obtência a partir da outra mediante o acréscimo de vários pontos mas aí eu acrescento um de cada vez cada vez que eu acrescento aumenta a soma acrescento 2 acrescento 3 etc então então quando uma partição refina a outra a soma inferiores não diminui e as somas superiores não aumentam a mesma demonstração ou análoga quer dizer a questão do sub quando você toma o sub de um subconjunto é menor do que ou igual ao sub do conjunto todo ao contrário do ínfimo que é maior do que ou igual ao ínfimo do conjunto todo bom, então aí agora a gente tem como consequência aquilo que eu afirmei antes que se você toma duas partições quaisquer toda soma inferior de uma é menor do que toda soma superior da outra então para quaisquer partições p e q do intervalo a b pense a soma inferior de f relativamente a p é menor do que igual a soma superior de f relativamente a q aí não precisa ser a mesma partição mais por que porque existe uma partição que refina p e q simultaneamente é a reunião reunião de p com q o que é reunião de duas partições claro uma partição é um conjunto conjunto finito de pontos então é reunião dos dois então a partição que refina refina e refina q refina ambos então a soma inferior de f de p é menor do que igual a soma inferior de f relativamente a p com q porque quando eu refino eu aumento as somas inferiores e por sua vez é menor do que a soma superior de f relativo a p porque agora eu estou na mesma partição tem a soma inferior e a soma superior da mesma partição então o ínfimo e o sub são no mesmo conjunto então você tem esse aqui menor do que esse que por sua vez é menor do que porque p reunido com q refina aqui então toda soma inferior é menor do que toda soma superior consequentemente consequentemente a integral inferior de qualquer função é menor do que ou igual a integral superior tem que ser senão o nome estava errado a integral inferior é menor do que o igual a integral superior porque isso aqui é o sub das somas inferiores e isso aqui é o ínfimo das somas superiores e cada soma inferior é menor do que o igual a cada soma superior de qualquer partição então isso aí é uma consequência do fato anterior então não só isso mas todos eles aqui são maiores do que ou igual a m vezes b menos a e isso aqui todos são iguais ou menores do que ou igual a m vezes b menos a onde m então isso aqui então vale essa dupla desigualdade tem mais um corolário que diz o seguinte o corolário diz o seguinte se eu fixar uma partição fixar uma partição P0 e considerar apenas as partições que refinam P0 e não considerar todas mas restringir a minha atenção as partições que refinam P0 eu obtenho o mesmo resultado para integral inferior e integral superior isso resulta imediatamente do que nós acabamos de ver porque se eu se eu tiver somente partições que refinam P0 então a integral inferior e integral superior desses dois conjuntos dão o mesmo resultado isso aí resulta imediatamente do que nós acabamos de ver isso é uma observação banal agora interessante é o que está chamado aqui a condição imediata de integrabilidade condição imediata significa é uma consequência banal da definição mas que é útil porque essa condição imediata vai conduzir ao teorema central que é condição necessária e suficiente para que uma função seja integrada e essa condição foi obtida por Cantor é a condição necessária suficiente integrabilidade diz respeito a conjuntos de medida nula que nós vamos ver daqui a pouco bom então a condição de integrabilidade condição imediata é a seguinte considero uma função limitada as seguintes afirmações são equivalentes primeiro f é integrada segundo para cada y maior do que zero mais ou menos não é à toa que eu chamo de condição imediata porque essas coisas são mais ou menos óbvias mas tem que deixá-las explícitas existem partições do que Existe uma partição P e uma partição Q, tal que a soma superior relativamente a Q menos a soma inferior relativamente a P é menor do que Epsilon. E a terceira condição, que para todo Epsilon maior do que zero, existe uma partição única, não sei como é que eu chamo, que é P, Q ou R. Baixa P. Existe uma partição P. Bom, então essas três condições, a diferença entre a segunda e a terceira, é claro que aqui a terceira é muito mais restritiva, muito mais exigente do que a segunda. É a mesma partição. Bom, então para mostrar que essas condições são equivalentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar na reta aqui as somas inferiores. E aqui em cima as somas superiores. Então essas somas inferiores formam um conjunto, digamos, eu vou chamar de sigma pequeno e a soma superior eu vou chamar um conjunto que eu vou chamar de sigma maiúsculo. Então toda soma inferior é menor do que toda soma superior, de modo que esses conjuntos ficam aqui. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o sup desse conjunto sigma, o sup desse conjunto sigma é a integral inferior de f. Aliás, tem uma observação seguinte, quando a gente considera a integral de f de x, de x, é uma notação meio carregada. É a mesma coisa que se eu chamar de integral de f de y, de y, de f de z, de z, esse x aí não significa nada. Então eu podia simplesmente escrever que é a integral de a a b de f. Então é a mesma coisa. O que importa é a função. O nome da variável é irrelevante. Então por que eu escrevo x? É só para complicar a vida de vocês? Não, é porque mais tarde a gente vai fazer mudança de variável e integrar. Logo em seguida. Então para fazer essa mudança de variável é bom que esteja a variável escrita ali explicitamente para saber como é a mudança que a gente vai fazer. Só por isso. Então aqui, por exemplo, você tem um conjunto que é o conjunto de todas as somas inferiores e o supremo desse conjunto é a integral inferior. Aqui você tem o conjunto de todas as somas superiores e o ínfimo desse conjunto das somas superiores é a integral superior de f. É claro que a integral, todos as somas inferiores são menores do que todas as somas superiores. Quando é que a função é integrável? Quando o sup desse conjunto é igual ao ínfimo desse conjunto. Quando o sup de um conjunto é igual ao ínfimo do outro, que o outro tem todos os pontos maiores do que a direita, então existem pontos arbitrariamente próximos aqui que estão nesse conjunto aqui e que estão no outro. Se eles estivessem muito longe, afastados do outro, o sup de um seria menor do que o ínfimo do outro. Então, dado qualquer épsilon, existem partições, ou seja, um elemento desse conjunto e um elemento desse conjunto cuja diferença é menor do que épsilon. Porque esse fato está provado com todos os detalhes na parte que eu pulei, que é a revisão sobre sup e ínfimo. Mas é só você olhar a definição de sup e de ínfimo, você vê que imediatamente... Se quiserem que eu faça, eu faço, mas não há necessidade. Então, que 1 implica 2, É claro, tudo isso é imediato, por quê? Por isso que eu chamo a condição imediata de... Então, o que quer dizer que o implica 2? Que existe uma partição, um elemento aqui e um elemento aqui, tal que a diferença entre 2 é menor do que épsilon, qualquer que seja épsilon. Do contrário, todos os elementos aqui e todos os elementos aqui, a diferença seja maior do que ou igual a épsilon, aí o sup seria menor do que épsilon e o ínfimo seria maior do que épsilon. Então, a diferença não seria zero. Agora, que 2 implica 3? Por quê? Porque 2 diz o seguinte, que existe... Para todo épsilon existe uma partição, existe um elemento aqui, existe um elemento aqui, cuja diferença... Isso aqui é uma espécie... Isso aqui é uma soma inferior e isso aqui é uma soma superior. Uma soma inferior e uma soma superior. Não tem que ser o mesmo P, o mesmo Q, nem o mesmo P. Mas, se existe esse P e existe esse Q com essa propriedade aqui, então eu tomo a soma superior da partição P reunido com Q. É menor, porque quando eu aumento a partição, refino a partição, a soma superior diminui. Então, a mesma coisa aqui. Agora, se essa diferença aqui é menor do que épsilon, essa aqui é menor ainda. Então, 2 implica 3. E 3 implica 1? Isso é imediato, porque se para cada um daqui existem dois cuja diferença é menor do que épsilon, o sub desse conjunto é igual ao inf do outro. Ok? Então, essa é a chamada condição imediata de integrabilidade, a qual, por sua vez, tem a seguinte consequência. Não sei se está aqui. Uma consequência disso é a seguinte, toda função contínua é integrável. Não está dito aí no livro, pelo menos não vi. Não sei se está aqui. Não sei se está aqui. Toda função contínua é integrável. Por quê? Porque toda função contínua definida no intervalo fechado é uniformemente contínua. Se é uniformemente contínua, vai aparecer logo em seguida uma noção que é chamada norma de uma partição. Eu vou introduzir logo agora. Eu vou introduzir logo em seguida. Eu vou introduzir logo em seguida. Eu vou introduzir logo em seguida. A norma da partição é o maior dos comprimentos dos intervalos dessa partição. O maior dos comprimentos dos intervalos é a chamada norma da partição. mas quando uma partição refina a outra a sua norma é menor do que ou igual a norma da outra. Então, se F é uniformemente contínua, F contínua no intervalo fechado, limitado, então é uniformemente contínua. então, para todo Y maior do que zero existe um número delta maior do que zero tal que se S menos T é menor do que delta então se S menos T é menor do que delta então F de S menos F de T é menor do que qualquer coisa que eu queira aqui. Qualquer coisa não. O delta é obtido a partir dessa coisa que eu escolhi. Então, tal que isso aqui seja menor do que Y sobre B menos A. Ok? Então, em vez de Y eu tomo Y sobre B menos A. Muito bem. Então, dada uma partição de norma menor que o delta então a soma superior relativamente a essa partição menos a soma inferior relativamente a partição vai ser igual a soma de Mi menos Mi vezes Ti menos 1 Ti menos Ti menos 1 Ti O que é que eu fiz aqui? Simplesmente peguei a soma superior e peguei a soma inferior e subtraí uma da outra a soma superior é a soma superior é a soma de Mi maiúsculo vezes Ti menos Ti menos 1 a soma inferior é isso aqui aplicado pelo menos comprimento dos intervalos então eu fiz a subtração agora como a partição tem norma menor que delta então o Mi menos Mi é menor do que Y sobre B menos A qualquer que seja I pelo seguinte porque isso aqui é o súplice de uma função isso aqui é o ínfimo mas dois valores quaisquer da função são diferem por menos do que Y sobre B menos A porque dois valores quaisquer dentro do mesmo intervalo da partição se eu tomar no mesmo intervalo da partição intervalo que vai de Ti menos 1 a Ti dois valores quaisquer da função se a norma é menor do que delta significa o que quer dizer que a norma é menor do que delta significa que cada intervalo da partição tem comprimento menor do que delta então se eu pegar dois valores quaisquer dois pontos quaisquer S e T dentro desse intervalo a diferença a diferença entre eles é menor do que Ti menos Ti menos 1 então o valor da função F de S menos F de T vai ser menor do que Y sobre B menos A então a diferença O SUP vai ser menor do que o que isso você dizia mas o SUP tem que ser menor do que o igual se você quiser botar menor do que o igual não me oponha não mas acontece que é menor mesmo porque se é uma função contínua num conjunto compacto ela atinge o SUP e atinge o INF quer dizer o SUP é um valor da função e o INF é um valor da função então a diferença entre eles é menor do que Y sobre B menos A então isso aqui fica menor essa soma aqui é menor do que a soma como é que fica aqui menor do que Y sobre B menos A vezes a soma dos comprimentos dos intervalos todas essas parcelas aqui são todos esses fatores aqui são menores do que Y então põe isso aqui então isso aqui essa soma é B menos A soma isso aqui é B menos A então Y então quer dizer dado qualquer Y existe uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que Y portanto a função é integrada toda função contínua é integrada isso vai ser provado logo em seguida porque a gente vai ver o teorema fundamental é que uma função é integrada se somente se o conjunto dos pontos em que a função é descontínua tem medida nula a gente vai já já definir o que é na próxima semana definir o que é o conjunto de medida nula um conjunto de medida nula é basicamente um conjunto muito pequeno pequeno não assim em quantidade de pontos tem poucos pode ser pode ser um conjunto enumerável todo conjunto enumerável tem medida nula pode ser não enumerável ainda tem medida nula também por exemplo o conjunto de cantor que nós temos tem medida nula então a coisa a ideia de medida nula foi uma ideia que foi introduzida por Emile Borel e depois explorada por Lebeck a ideia de conjunto de medida nula é para dizer que esses conjuntos são insignificantes num certo sentido ok então o teorema principal desse capítulo é que as funções são uma função é integrável se somente se o teorema de que toda função contínua é integrável está provado na página 130 aqui mas nós antecipamos aqui um pouco na verdade nesse livro aqui é provado que se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada tem medida nula então essa função é integrável mas vale a recíproca se a função é integrável então o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula isso não está provado aqui porque esse fato é menos importante do que o que eu preciso é uma condição suficiente de integrabilidade ahá agora eu sei que essa função é integrável agora tem a recíproca também eu posso demonstrar aqui depende da hora muito bom então aqui eu tenho um exemplo mostrando que o conjunto de canto tem medida nula só que eu ainda não disse o que é um conjunto de medida nula vou dizer na próxima aula bom por aqui chega então nós temos a noção do que é uma função integrável a condição chamada a condição imediata de integrabilidade que é uma condição que exprime uma coisa que é geometricamente óbvia não é é que a coisa geometricamente óbvia é que você tem o conjunto das somas inferiores e o conjunto das somas superiores para você ter o sup desse conjunto sigma minúsculo igual ao inf do conjunto sigma maiúsculo é preciso que haja para o sup igual ao inf aqui é preciso que haja pontos de sigma minúsculo tão próximos do ponto de sigma maiúsculo quanto eu desejo dado qualquer épsilon existe um elemento aqui e um elemento aqui que difiram menos do que épsilon para poder esse conjunto se aproximar do outro e aí a função integral significa que as somas inferiores e as somas superiores são separadas só por um ponto que é a integral não tem nada no meio entre elas muito bem então até segunda tem um bom fim de semana tchau